Oi pessoal, bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Pra você que tá chegando aqui, eu sou a Regina. Aqui eu faço vlogs. Hoje eu vou tá limpando o meu espelho, como vocês verem, tô aqui perto dele. Só que antes eu vou prender meu cabelo lá em cima, porque, gente, meu cabelo aqui hoje que tá... Eu vou tá prendendo ele, ele tá preso, né? Mas eu vou tá pinchando ele e vou tá prendendo ele, porque olha aqui pra vocês verem. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a Ana Vitória, que ela tá dormindo. Ela tá aqui no quarto aqui. Eu já volto. Gente, o que vocês acham do meu cabelo? Olha. Hum, acho que eu vou arrumar com ele solto, depois eu arrumo. Gente, eu tenho mania de ficar usando o cabelo solto. Aqui em casa. Às vezes. Então, eu vou tá usando ele assim. Eu vou tá limpando o espelho. Tem bastante tempo que eu não limpo o meu espelho. Ele já tá pedindo socorro, né? Porque ela tá bastante sujinha. Então, eu vou tá limpando ele, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo... Vou ver se eu faço esse vídeo sem corte nenhum. Então, vocês tá vendo... Tá vendo aqui ela ali de amarelo? Ela é a Ana Vitória que tá ali na cama aqui, tá bom? Então, eu vou tá ali pegando a bucha pra mim vir cá limpar ele. Espero vocês verem. Então, eu vou tá pôr um pano aqui aqui só pra, se caso cair espuma ou alguma coisa assim, não sujar muito. Então, aqui eu tô usando só detergente. Tá vendo? Tá dando bastante espuma. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Deixa eu ver se tá pra vocês verem de perto. Agora, eu vou tá passando a bucha de novo pra mim tirar esse... Esse... Essa espuma... Olha aqui pra vocês verem de perto. E... Meu tripé, gente, ele tá... Um pouco desajustado. Desajustado. Um pouco... Um pouco desajustado. Tá vendo? Tomou uma dor no branco. Deixa eu arrumar esse tripé aqui de novo aqui, gente. Agora ficou melhor, né? Então, eu vou estar passando esse paninho aqui. Pra tirar a espuma. Tá vendo? Você está vendo a vitória ainda, né? Então, eu vou ter que passar mais outra água aqui, outro pano molhado, porque senão não vai ficar legal. Então, eu vou ter que passar mais uma água aqui. Então, eu vou fazer ele também. Então, eu vou ter que passar mais uma água aqui. Olha ai, agora eu vou deixar assim, as vezes vai manchar mais, me conta ai como vocês fazem para limpar o espelho, eu estou limpando com esse paninho aqui. Agora eu vou prender meu cabelo, vocês viram minha pochete, ai gente, esse fim de ano foi generoso comigo, não fechei a boca, mas vocês sabem como eu não fecho a boca, mas tá bom, estou me sentindo ótima, o importante é isso. Um tempo atrás eu me sentia gorda, muito gorda mesmo, isso principalmente quando eu era casada, meu ex-marido me chamava de gorda, falava que era gorda, um tanto de coisa, e eu pesava o que, eu pesava cinquenta e dois, cinquenta quilos mais ou menos, hoje eu estou pesando sessenta e quatro quilos, eu estou tentando desmagrecer um pouquinho, mas assim, para mim ficar bom. Eu não me sinto, minha autoestima não está lá embaixo, guardo as outras vezes, e o importante é que eu tenha paz. Olha o meu guarda-roupa, eu estou precisando de outro e estou precisando de arrumar. Então, esse foi meu vídeo, foi um videozinho assim, rapidão, foi simples mesmo, vocês verem, eu sou essa aqui mesmo, não vou estar editando ele, cortando, eu posso até às vezes melhorar a imagem ou alguma coisa assim, mas não vou cortar para vocês verem o jeito que é aqui na realidade. Aqui Ana Vitória, olha aqui, está dormindo, vocês também tem vizinho que grita assim, que eu nunca vi, gente, mas o vizinho grita demais. Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Olha lá, já que ficou limpinho, está vendo? Aqui o pano aqui, gente, olha aqui, isso aqui está vindo da casa do vizinho. Eu pensei que era do banheiro e quando eu fui ver, meu primo foi ver do vizinho. Ali, olha, também. Está a tela na frente lá, aí não vai dar um jeito de arrumar. Aí, olha, está vendo? Ele está ficando sequinho, bem limpinho. Então, vou ficando por aqui, beijão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever, tá bom? Bye, bye.